Este vídeo é um oferecimento de Amara Produções. Homenagem a Ângela Maria, a última rainha do rádio. Ângela Maria, a última rainha do rádio, faleceu aos 89 anos em 29 de nove de 2018. Ela estava internada no hospital Santa Maggiore, por onde passou seus últimos 34 dias internada. Porém, não resistiu a uma infecção generalizada e a uma parada cardíaca. O empresário Daniel D'Angelo, seu marido, divulgou sua morte através do Facebook. A Ângela teve um estrandoso sucesso nas décadas de 50 e 60. Ele fez a seguinte citação É com o coração partido, eu comunico a vocês que minha abelinha marinha ganhou E a nossa Ângela Maria partiu, foi morar com Jesus. Disse do alto da sua emoção, ao lado do filho adotivo Alexandre e um fã da cantora. A Ângela Maria partiu, apelido dado pelo presidente da República Getúlio Vá, E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande. Disco Copacabana, Disco Beverly, Disco Continental, Selo Continental, Santa Claire, M Deon, M Jangada, Disco CBS, Sony BMG e Sony Music. Universal Music, M Music e Continental, S The West. A cantora brasileira começou no rádio e foi considerada uma das melhores vozes da MPB. Foi eleita a rainha do rádio em 1954. Intérpretes de canções como Babalu, Margarita, Gente Humilde, Cinderela. Foi considerada pelo Ibope, por um longo tempo, a cantora mais popular do Brasil. Era admirado por ninguém mais e ninguém menos que Edith Piaf, Getúlio Varga, Juscelino Kubitschek, Amália Rodrigues e Luiz Armstrong. Era de família humilde, mãe dona de casa e pai pastor de igreja evangélica. Quando criança, cantava no coral de uma igreja batista. Durante a juventude, foi funcionária de uma fábrica de lâmpadas, a General Electric. E tecelã em indústria de tecidos. Porém, sempre sonhou com a vida no rádio e com o sucesso. Seu pai era contra e queria que ela casasse cedo. Mãe Angela, por problemas no outro, nunca pôde ter filhos. Fato descoberto ainda na adolescência. Foi casada por seis vezes e teve vários namorados. Alegando que muitos deles a roubaram e também de ter empresários golpistas. Contou que quase perdeu tudo. Em 1979, aos 50 anos, conheceu um rapaz de 18 anos, chamado Daniel de Anjos. Que gostou de Angela Maria e abandonou sua noiva e envolveu-se com ela. Vivendo um intenso amor. Daniel a ajudou a superar um novo golpe, lhe arranjando trabalhos. Porém, o casamento aconteceu somente em 13 de maio de 2012, quando ela tinha 51 anos, quando ele tinha 51 anos e ela 83 anos. Casaram-se na igreja e no civil. Angela Maria dizia que ele havia sido o único homem a lhe fazer feliz. Junto desde 1979, adotaram quatro filhos. Angela Cristina, Liz Angelas, Rosângela e Alexandre. Em 1947, começou a apresentar-se em programas de rádio, onde adotou o nome de Angela Maria para não ser identificada pela família. Por lá, ganhava todos os prêmios. Canta no Dance Avenida e depois na rádio Marinkveger. Em 1951, após inúmeras brigas, gravou o seu primeiro disco. Gravou o seu primeiro disco. Daí veio o sucesso, passou a viajar dentro e fora do Brasil. Fez curso de teatro, atuou no cinema, no longa-metragem Portugal Minha Saudade, de 1973. Comédia do gênio do cinema brasileiro, Mazzaropi. Gravou dezenas de sucesso. Como não tenho você, Babalu, Cinderela, Moça Bonita, Vá Mais Volte, Garota Solitária, Falaste Coração, Canto Paraguaio, A Noite e a Despedida, Gente Humilde, Lábios de Mel, entre outras. Em 1994, homenageada pela Rosa de Ouro com o enredo Sapoti e foi consagrada a campeã do Carnaval de São Paulo. Em 1996, foi contratada pela Sony Music, onde levou o CD Amigos a várias participações com Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Alcione, Fafá de Belém e outros artistas. Disco que vendeu mais de 40 mil cópias. Em 1997, grava com Agnaldo Timóteo o CD, Só Sucesso. Também na lista dos álbuns mais vendidos. Em 2003, pela Lua Disco de Ouro, Viu os melésicos que não... Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei... E Dolores Durante. Em 2011, foi homenageada no Museu da Imagem e Som, onde disse que havia gravado 114 discos e ter vendido cerca de 60 milhões de exemplares. Em 2012, candidatou-se à vereadora da cidade de São Paulo pelo PTB, mas não se elegeu. Em 2015, o jornalista Rodrigo Favo relatou depoimentos preciosos da artista. Segundo informações, há uma minissérie contando a trajetória de Anja Maria, prevista para 2019, que será apresentada pela Rede de Ouro. Lista de filmes aos quais participou. Em 1954, Rua Sem Sol. Em 1955, o Rei do Movimento. Em 1956, o Fusilheiro do Amor. Em 1953, Água na Boca. Em 1953, Positivo da Vida. Em 1953, o Feijão. E em 1956, o Fusilheiro do Amor. Em 1957, Zona Norte. Feijão do Amor. Em 1959, quem roubou meu samba? Dorinha no Society. Em 1961, América do Amor. Em 1961, América do Norte. Caminho da Esperança. Em 1966, 007, meio no Carnaval. 1967, Carnaval, Barra Limpa. Em 1973, que me faz lembrar de alguém. 1975, a extorsão. . 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 Obrigado por você estar. Pela saudade que me invade, eu peço mais saudade e tchau. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei. Pra sufocar a solidão da mesma boca, que hoje diz que sou matriz e quando louca, se nós brigamos, diz que é a filial. E não há nada pra comparar, para poder explicar como é grande.